Música Pessoal da torcida tricolor, o São Paulo veio ao Morumbi, 7h30 da noite, dia de semana, muito difícil para o torcedor chegar no Morumbi, uma pena, só 8.500 pessoas acabaram aí testemunhando a estreia do goleiro Jean, pois logo que o São Paulo veio aqui enfrentar o CRB pela terceira fase aí da Copa do Brasil, o São Paulo acabou perdendo o Sidão ali no aquecimento, o Sidão sentiu, o Jean fez a estreia dele, e o São Paulo acabou batendo o CRB pelo placar de 2x0, num jogo em que o time teve uma, o Dorival escalou um time mais rápido, um time mais ousado, começou com o Diego Souza e Nenê no banco, o time do São Paulo criou muitas oportunidades, foi um jogo bom, e a gente teve aí de destaques do jogo, na defesa, o próprio Jean, que foi seguro apesar de não exigido, mas principalmente ele iniciou a jogada do segundo gol do São Paulo, ele armou o contra-ataque, que permitiu ali a tabela do Militão com o Cueva, e o Militão fulmina o goleiro do CRB, e o primeiro gol do São Paulo foi o Brenner, um dos destaques também, aí no ataque a gente teve alguns destaques, que foi Valdívia, Brenner, foram muito bem, o Brenner se movimentando bastante, como esse nove aí que o Dorival estava procurando, ele foi para o lado no primeiro gol, cruzou a bola, a bola acho que estava endereçada para o Cueva, que não conseguiu chegar, mas o Valdívia foi, pegou, bateu também, fulminou, e o primeiro gol do Valdívia, que também foi um destaque, não apenas pelo gol, mas por tudo que fez. O grande problema foi que o São Paulo perdeu muitos gols, já de cara, e aí a gente vai falar dos destaques negativos, a gente começa com o Cueva. Apesar de ter participado da tabela, no segundo gol do São Paulo, e eu narrei os gols ao contrário do que eles aconteceram, na ordem contrária, o Cueva acabou desperdiçando um pênalti logo no começo da partida, um pênalti que foi sofrido pelo Hudson, ele bateu para fora, ele errou o gol, o segundo pênalti que ele perde seguido, mas não foi só o pênalti, o Cueva acabou errando muito hoje, uma quantidade enorme de pass, não estava se movimentando bem, e aí o São Paulo, mesmo com o Cueva não jogando bem, o que é até bom, o São Paulo conseguiu fazer prevalecer a sua superioridade ao CRB, conseguiu fazer aí um bom jogo, apesar da diferença do placar mínimo, o São Paulo pode perder de 1x0 lá, então vai ter que ficar alerta no segundo jogo. Então o Cueva foi um destaque negativo, e os outros destaques negativos, eles apareceram no segundo tempo, quando o Dorival foi trocar, até para poupar jogador, até porque ele está criando aí seu espaço, ele colocou o Nenê, ele colocou o Diego Souza, e Nenê e Diego Souza estão muito mal. O Nenê peca com preciosismo desnecessário em alguns toques de bola, em alguns momentos ao invés de fazer o simples, ele tenta a jogada mais rebuscada, poderia tentar o simples, e o Diego Souza está absolutamente fora de forma, ele não consegue matar a bola, está errando tomadas de decisão, está muito lento, uma coisa que a gente vem falando desde o começo, Diego Souza está sem condições, talvez fosse melhor ele aprimorar a parte física e a parte técnica antes de ter alguma outra oportunidade, ou enfim, entrando como nesse jogo, entrando aos poucos, para ver se ele vai pegando o ritmo, mas ele não está bem, foi aí um dos destaques negativos. Então assim, Arboleda, Jean, Valdívia e Brenner foram os destaques positivos, Diego Souza e Nenê aí muito mal no jogo, não foram bem, e o Cueva também não foi bem. Então três destaques aí bem negativos. O São Paulo poderia ter liquidado a partida, perdeu muitas oportunidades de gol, criou bastante, teve velocidade, teve rapidez, a torcida apoiou o tempo todo porque o São Paulo jogou bem. E o Dorival, na coletiva, ele elogiou muito a conduta do São Paulo, da diretoria, dos jogadores, ele disse que não foi só por ser ele, ele fala que essa coisa de defender a permanência, na pressão que estava em cima dele, e a galera, a diretoria, os jogadores reconhecerem o trabalho dele no dia a dia, isso foi muito importante. Dorival vê um potencial muito grande de crescimento no time, disse que não é o ideal, mas ele já vê possibilidades, ele acredita que esse time possa surpreender o que é muito positivo. Então assim, Dorival Júnior está otimista, está muito grato, e ele elogiou o São Paulo falando que o que o São Paulo fez foi diferenciado. E foi até uma coisa que a gente defendeu na live aí, que vocês podem ver, que a gente fala do Dorival Júnior no último vídeo. O Dorival, a permanência faz o São Paulo apagar equívocos dos últimos anos, sempre demitindo técnicos, sempre acabando com o planejamento, sempre recomeçando o planejamento. Então esse foi um aspecto positivo da coletiva de Dorival. Falou do jogo, falou do esquema, falou que vai ter que repensar e que ainda se sente pressionado, que obviamente ele não vai dormir tão tranquilo assim, já vai pensar no próximo jogo, porque tem que ganhar o próximo jogo, que é com o Lanterno no Campeonato Paulista, precisa da vitória, porque depois vai enfrentar o Palmeiras, é mais uma pressão. São dois jogos fora de casa, antes de terminar o Paulista em casa, e ainda tem o jogo da volta contra o Ceiba. Então assim, Dorival Júnior está falando, ele não tem tempo de preparar, ele está apenas reagindo, ele está apenas recuperando os jogadores, e é muito difícil trabalhar assim no Brasil, ele já tinha criticado esse calendário. Então assim, o São Paulo fez o dever de casa, conseguiu fazer o placar que saciou aí o desejo da torcida, e a torcida conseguiu ver os poucos torcedores que vieram hoje uma pena, até em função do horário, mas a gente precisa de torcida para empurrar esse time, que eu acho que até teria tido um desempenho ainda melhor, mas a torcida viu hoje um time mais leve, a torcida viu alguma variação, a torcida viu coisas novas. A gente falou na zona mista aí um pouquinho com o Marcos Guilherme, a gente falou com o Valdívia, que fez o primeiro gol dele aqui no Morumbi, e a gente falou com o Jean, que fez a sua estreia, não tomou gol, é muito bom começar uma jornada assim sem tomar gol, quem sabe ele consiga fazer história aqui no clube. O Jean, que teve a oportunidade de bater falta. A torcida inteira pediu para ele bater, ele olhou para o banco, ele não viu o aval do Dorival Júnior, ele ficou na dele, aí o Dorival acenou, ele foi, mas quando ele foi, ele percebeu que a falta estava muito para a lateral, e o Cueva bateu bem a falta, apesar de não ter jogado bem, bateu bem a bola, acabou indo para o travessão, apesar que o goleiro já estava nela. Enfim, é isso, São Paulo ganha de 2x0, sorriso no rosto, a gente já fica melhor e mais tranquilo aí, para o jogo do fim de semana, que o São Paulo tem que ganhar, é só pressão daqui para frente, daqui para frente é só decisão, mas é isso que é o futebol, é isso que vale a pena. Nós temos aí a chegada da Adidas, nós temos muitas coisas aí para celebrar, e quem sabe seja um momento novo para o São Paulo, vamos torcer, vamos apoiar e vamos fazer nossa parte, e vamos lotar o estádio aqui, no último jogo do Campeonato Paulista, dessa fase de grupos, tá bom? Um abração para todo mundo e até o próximo vídeo. É importante isso, né? Nos últimos jogos a gente foi muito triste para casa, muito abalado, hoje a gente sabia que era um jogo muito difícil novamente, mas a equipe tentou, jogou, como nos outros jogos também, mas nos outros jogos a bola não entrou, e hoje conseguimos fazer dois gols, poderíamos ter feito mais, mas agora manter os pés no chão, que domingo é um jogo muito importante para nós. Teve alguma diferença quando o Dorival escalou o time, no que ele falou para você fazer dentro de campo, na sua função dentro de campo e depois, com as trocas? Acho que com relação à minha função é sempre a mesma, tentar fazer os movimentos nas costas da zaga ali sempre, como eu venho tentando fazer. Com relação à equipe, a equipe ficou um pouco mais rápida, tinha eu que fazer os movimentos, tinha Brenner, tinha Valdívia, então acho que a equipe ficou um pouquinho mais leve, e hoje, como a equipe deles era um pouquinho mais pesada, tivemos um pouquinho mais de facilidade. Não queria que fosse assim, desejo que ele se recupere e volte o mais rápido possível, para nos ajudar, que ele é muito importante para o nosso grupo, mas fico muito feliz em poder estrear, como eu falei, é um sonho de menino lá atrás, né, que pensava em mim representar as cores de São Paulo, e hoje, para mim, é uma noite muito especial. Agora, conta para a gente o lance mais curioso da partida, que foi a falta que a torcida pediu para você bater. Como é que foi? Mas o Cueva que bateu, Gé? A torcida começou a gritar, né, eu estava tranquilo, a torcida começou a gritar, eu olhei para o banco, os jogadores pedindo para eu ir, mas o Dorival não tinha esboçado nenhuma reação, eu fiquei, mas aí ele balançou a cabeça positivamente para eu ir. Eu fui, mas era um lugar que eu não estou muito acostumado a bater, estava mais lateralizada, né, o Cueva bateu, bateu muito bem, quase saiu o gol, mas é procurar treinar cada dia mais agora, para quando surge a oportunidade de bater e poder dar alegria a essa torcida. Jean, não tem como falar, né, primeira falta, a gente falou aqui, quando você jogou com o Bahia, todo mundo gritando o seu nome, aí hoje a torcida gritando para você bater a falta, aí você foi, percebeu que não era aquela, e o Cueva bateu bem. Aí depois você tem a oportunidade da partida de repor aquela bola, conta com assistência e mostra que você sabe jogar com os pés, aliás, com qualquer um, né, você sai jogando com o esquerdo, sai jogando com o direito, dependendo do lado que a galera ali te testou, porque recuou muito a bola para você, né? Ah, sim, é uma característica que o Dorival usa bastante, hoje grandes clubes estão usando, né, de fora do país, temos agora com principal referência o Manchester City, né, então é muito bom, a gente já viu que funciona, e hoje, graças a Deus, eu pude acertar um passe ali no militar e, consequentemente, saiu o gol. E estrear sem tomar gol, é muito bacana pensando na trajetória e na história que você pode construir dentro do clube? Ah, muito bom, né, para um goleiro estrear sem tomar gol, dá mais desconfiança ainda, mas a gente divide o mérito com toda a equipe, né, porque o mérito não é só do goleiro, hoje eu não tive muito trabalho, a zaga nos ajudou bastante a atirar, os jogadores da frente também perdia e reagia a bola, que também é uma característica que o Dorival pede perder e reagir, então não tive muito trabalho, mas espero que quando tiver trabalho, poder ajudar o São Paulo da mesma maneira. Parabéns, cara, e boa jornada. Valdivier, a gente falou do jogo, do outro jogo que você pegou, a galera gritando seu nome, hoje, finalmente um gol, um golaço ainda, né, no cruzamento ali, como é que é a emoção de fazer um gol e um gol tão importante num campeonato que talvez seja o mais importante do São Paulo Dispute esse ano? É, muito feliz, né, venho treinando, sempre tentando fazer o melhor, né, e graças a Deus hoje eu pude ajudar o São Paulo, mas nossa equipe foi muito bem hoje, isso ajudou muito, né, todo mundo focado, pressionando a equipe deles, não deixando de jogar, e a nossa equipe ficou na frente, né, então é, é, muito feliz pelo meu gol, mas acho que a grandeza do clube ali, a equipe foi muito bem, isso ajudou muito. Você sendo um destaque, ajudou bastante essa formação nova, o Dorival te orientou de alguma forma diferente, falou, faz a sua igual, só são peças diferentes? Não, ele dá oportunidade pra gente jogar, e nós ali dentro temos que fazer o que a gente sabe, o que a gente tem na cabeça, respeitando a função tática dele, claro, mas ali na frente a gente tem que tentar o individual, tentar uma jogada, nem que erra, mas tentando, e isso ajudou muito hoje, então, nossa equipe tem parabéns, mas manter o foco, que domingo já tem jogo, não dá muito pra ficar, comemorando, comemorando a vitória, mas hoje uma vitória muito importante, né, que dá tranquilidade à nossa equipe. Parabéns,